Bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vamos criar mais um novo tema pra quem tem Samsung com as novas paletas de cores super atualizado. Eu espero de coração que vocês gostem e já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? Bom gente, esse aqui é o Samsung A32 modelinho 4G, ele é maravilhoso. É o celular Samsung que eu tenho no momento e tem vários vídeos lindinhos sobre ele aqui no meu canal, várias dicas, personalizações e principalmente tour pelas minhas capinhas. E a minha telinha inicial está assim, está um pouquinho bagunçada, mas eu vou organizar aqui junto com vocês e fazer uma personova com o teminha que a gente vai criar na Samsung. Eu estou com o tema padrão e os ícones do tema padrão e já aviso pra vocês pra ficarem com o tema padrão, tá? Se vocês não sabem como aplicar, é só fazer movimento de pinça, vir aqui em papel de parede e estilo, paleta de cores e tem que estar desativada essa opção, tá? Vocês tem que estar com o tema padrão no celular. E pra hoje, novamente, nós vamos precisar utilizar os módulos oficiais da Samsung. Já tem vídeo aqui no canal bem atualizado, ensinando a baixar e instalar cada um deles, tá gente? Eles são maravilhosos pra quem tem Samsung e através deles que a gente pode criar o nosso teminha, tanto de central, teclado, telinha de bloqueio e muito mais. Pra hoje, a gente pode vir aqui no Fine Lock ou no Good Lock. Quem tem o Fine Lock não precisa do Good Lock e quem tem o Good Lock não precisa do Fine Lock, tá? Os dois têm a mesma função. Eu tenho os dois pra mostrar pra vocês, tá? Quem tem o Good Lock, é só conferir se tem o Temepark baixado, que eu já mostrei aqui no canal como baixar, e se tá atualizado pra última versão. No Good Lock, como a gente pode saber qual a versão do Temepark, é só ficar pressionando em cima e vir aqui nessa última opção, que são as informações. E aí vocês podem ver que é essa versão aqui do Temepark que eu estou utilizando. Já pra quem tem o Fine Lock, e também é só ficar pressionando em cima, que vai ter certinho a versão do Temepark que vocês estão utilizando. A versão que eu estou utilizando é essa aqui e está bem atualizada. E também já tem vídeo aqui no canal ensinando a atualizar os módulos, caso vocês já tenham. Módulos baixados e atualizados, e vamos vir aqui em Temepark. Aqui embaixo não mudou nada pra mim, ainda temos tema, teclado, central, ícones e painel de volume. E aqui nesses três pontinhos, tem essa nova opção aqui pra gente de escolher a paleta de cores. Olhem só que sensacional! Nós não precisamos mais escolher somente aquelas paletas de cores lá do papel de parede e estilo. A gente pode vir agora aqui nos módulos e selecionar exatamente a cor da nossa preferência. Olha só, gente! Temos muitas opções e fica certinho no teclado, na central, no modo escuro também. E é muito perfeito, né, gente? Selecionei essa cor aqui, que é um roxinho bem diferente, que nem tem nas nossas paletas de cores padrão. Vou deixar o código aí do ladinho pra quem quiser fazer igual. E é só tá digitando o código, tá, gente? É por isso que eu deixo os códigos aí do lado. Vamos dar um OK. Todo o nosso celular vai ficar com essa paleta de cores. Por isso que eu tô dizendo que são as novas paletas de cores, né, gente? Vai ficar sensacional. Feito isso, eu vou vir aqui nos ícones. Lembrando que essa opção dos ícones é a partir do Android 12. E vou vir em criar novo. Aqui a gente pode selecionar o formato do nosso ícone, a cor e também as bordinhas. E arrastando aqui pra baixo são o tamanho dos nossos ícones. Pra quem quiser o tamanho bem pequenininho. Eu vou deixar o tamanho bem grandão. Somente a cor dos ícones sem bordinhas e o formato meio quadrado, tá, gente? E a cor que eu deixei, caso vocês queiram deixar igual, é com este código aqui. Feito isso, não esqueçam de salvar e dar um nome pros ícones de vocês. O ícone vai tá aqui balançando quando vocês salvarem, tá? No meu caso é esse aqui que já estava pronto, que eu já tinha feito. Aqui vocês podem deletar o tema, editar o tema, caso não goste da cor. E aqui é aplicar. Ícones sendo aplicados. E olhem só a gracinha que vai ficar, gente. É muita fofura, né? Os ícones ficaram exatamente como eu queria. E vocês podem ver que pega na gavetinha de aplicativos, né? Eu amei essa função. E também ficam com as notificações que vocês sempre me perguntam se tem como ficar nos ícones personalizados. E agora vamos fazer um teminha pro painel de volume, que não pega de acordo com as nossas paletas de cores, tá, gente? Eu já fiz esse aqui e vou compartilhar com vocês. É só vocês pressionarem em criar novo. Eu vou pressionar em editar, porque pra mim já está pronto. Pro modo clarinho, aqui eu selecionei uma cor roxinha. Pode ser qualquer cor, tá, gente? Não vai diferir muito nesse caso. A cor de fundo do painel eu deixei com este código. Esse branquinho do volume eu deixei com este código. E a parte mais escura também do volume eu deixei com este código, tá? E esse roxinho aqui mais escuro eu deixei com este código. E esse rosinha mais claro é o Bluetooth, tá, gente? Com este código aqui. Esse roxinho aqui de cima é com este código aqui. Eu deixei com o mesmo tom desse aqui de baixo. Esse aqui é o nosso modo claro do painel. Vamos passar pro modo escuro. Olha só que gracinha, né, gente? Aqui embaixo eu selecionei um roxinho também qualquer. Não vai interferir muito. E o fundo do nosso painel vai ser assim com este código. Notem que eu não deixei muita transparência. O branquinho do painel de volume é esse aqui, o código. E a partezinha mais escura do volume é essa aqui. Esse detalhezinho aqui em roxo mais escuro eu deixei com este código. Bem parecido com o teminha claro. E o azul aqui é correspondente ao Bluetooth com este código aqui. Se vocês quiserem também essa letrinha mais escura, eu deixei com este código aqui. Feito isso, gente, já está prontinho pra salvar. Não esqueçam de salvar, dar um nome também. Teminha de painel feito. Não esqueçam de selecionar e aplicar. Teminhas prontos e agora vamos terminar a nossa personalização. Eu vou vir aqui na galeria e selecionar essa fotinho que é a mesma da telinha de bloqueio que eu mesmo desfoquei. E vou definir como minha telinha inicial. Já tem vídeo aqui no canal bem atualizado ensinando a desfocar os wallpapers. É só pressionar em concluído. Aqui nesse espaço eu estou pensando em adicionar outro widget igual a esse aqui. Esse aqui eu fiz pelo Widiotopia. É só ficar pressionando na telinha. Vem aqui em Widgets. E pesquisa pelo Widiotopia. Essa opção mesmo joga pra telinha. Dá um clique fora. Dá um clique aqui na imagem. Tece essas especificações. Vai em criar. Small, que é o tamanho pequeno. Novo widget. Mais. Imagem. E olhem a fofura dessa imagem que eu selecionei pra gente. Nessa terceira opção aqui a gente fica pressionando pra aumentar o tamanho do widget, tá? Cuidem as margens pra não sobrar espaço. E tá prontinho. É só salvar. Saindo do aplicativo. Já vai ter o nosso widget maravilhoso e bem fofinho. Esse widget é da bateria do próprio sistema. Pra quem não sabe, adicionou no Samsung com a One UI 5.1. Caso vocês não tenham esse widget, pode adicionar uma imagem, ícones ou pastinhas, tá gente? Vocês que mandam. Esses widgets pequenos vocês podem fazer com a galeria, né? Que é do próprio sistema da Samsung. Mas eu preferi fazer pelo widget Topia porque fica menorzinho e mais delicado. Próximos widgets que eu vou adicionar aqui em cima vai ser do próprio sistema também. É só vir aqui em widgets. Vou pesquisar clima. E essa primeira opção eu vou jogar. Fica pressionando em cima. Vem em configurações. E deixa 0% a transparência. Pra ficar transparente assim. E não esquece de salvar. E o próximo widget que eu vou adicionar vai ser do calendário. Também do próprio sistema da Samsung. Essa primeira opção de contagem regressiva eu vou jogar pra minha telinha inicial. Selecione um evento. E selecionei esse evento aqui. Que eu sei que vocês vão me perguntar como eu consegui deixar assim fofinho. É só vocês virem aqui no calendário. Seleciona o evento aí que vocês querem. É o dia. Vem aqui no maisinho. E aqui em título tem essa opção de stickers. E a gente pode tá adicionando os stickers que a gente já fez lá na telinha de bloqueio da Samsung. Já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a baixar todos esses stickers. Caso vocês não saibam é só conferir aqui na descrição. Escolham os stickers aí da preferência de vocês. E não esqueçam de salvar aqui embaixo. Que quando vocês adicionarem o widget vai ficar assim fofíssimo né gente. É uma gracinha. Bom gente e de resultado final. A minha telinha de bloqueio ficou assim. Eu adicionei esse wallpaper roxinho de abacates. Que eu achei sensacional de lindo. Adicionei essa fonte que é da atualização do Android 13. Com essa cor fofíssima. Olha só. É só ficar pressionando. Dá um clique aqui na hora. Eu selecionei essa última fonte. Esse segundo formato. E aqui no final eu selecionei esse roxinho aqui. E vamos dar um ok. O cadeadinho decoração eu mantive de acordo com os módulos lá da Samsung. E esse sticker aqui também. Eu já mostrei aqui no canal como vocês podem fazer. E assim ficou a minha telinha inicial. Gente olhem só que coisa mais fofa. Esse wallpaper desfocado ficou tudo de bom né. Esses widgets, esses ícones. Ficou tudo muito lindo e super combinando. É muita perfeição né gente. E eu adorei que fica as notificações nos ícones. Arrastando pra cima ficou a biblioteca de aplicativos. Ficou tudo muito lindo. E o mais interessante que aplicando o teminha pelos módulos. Pega em todos os nossos ícones. Independente de qual ícone seja. Todos ficam com a cor que a gente selecionou. Eu achei isso sensacional. Arrastando aqui pra baixo. A gente pode ver a nossa central. Com essa cor maravilhosa. Super diferente. E vindo aqui no aplicativo das mensagens SMS. Eu deixei o tema padrão de fundo mesmo. Mudou a cor das conversas né. Vocês podem ver que tá esse roxo maravilhoso. E olhem só o nosso teclado com o teminha. Que a gente fez de acordo com as paletas de cores. Esse formato fui eu mesmo que fiz com os módulos. E já tem vídeo aqui no canal. E essa cor maravilhosa é do nosso tema que a gente acabou de fazer. Vamos testar agora no modo escuro. A minha telinha inicial ficou assim com o modo escuro. E a nossa central ficou assim. Olhem só que coisa mais linda gente. Eu amei esse tom. Aqui no aplicativo das mensagens novamente. Eu também deixei com esse tema padrão de fundo. E vocês podem ver que a cor das bolinhas também alterou. E principalmente o nosso teclado né gente. Olhem só que coisa mais linda. Ficou esse teclado no modo escuro também. Ficou com a cor das paletas de cores. Sensacional né gente. Eu amei isso aqui. Outras coisinhas também que alteram. É aqui o telefone né. Pra gente ligar pra alguém. Vai ficar roxinho também. E vindo aqui nas configurações por exemplo. Vou vir aqui em tela de bloqueio só pra gente testar. A gente pode notar que alguns detalhes ficaram exatamente da cor das paletas de cores que a gente selecionou. Inclusive algumas letrinhas também. E aí gente. Caso vocês não queiram mais utilizar as paletas de cores. E queiram voltar pro tema padrão. É só fazer movimento de pinça. Papel de parede e estilo. Paleta de cores. E é só desativar essa primeira opção. Que vai voltar ao tema padrão. Ou pro tema lá da lojinha de temas da Samsung. Que vocês estavam utilizando. Caso vocês não queiram mais esses ícones que eu mostrei. É só vir aqui em theme park. Na opção dos ícones. Selecionar o pacote de ícones que vocês fizeram. E pressionar aqui em desaplicar. O mesmo vale pra qualquer coisinha tá. Até pro painel de volume. É só selecionar. E pressionar em desaplicar. Que vai voltar ao tema padrão. Ou ao teminha que vocês estavam utilizando antes tá. É bem fácil e bem prático. Bom gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei. Beijinhos. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.